Olá gente, hoje eu estou aqui para falar sobre o Melodics, esse software, essa ferramenta para nosso aprendizado, você que é baterista, tecladista, então vou falar a respeito um pouquinho desse software que eu fiquei maravilhado. São tantas coisas legais e que eu precisava mostrar isso para vocês, eu que sou professor, eu fiquei realmente impressionado com muita coisa aqui. E claro, antes de tudo, quero pedir para que você se inscreva, você curta o vídeo, para que a gente possa estar sempre levando mais e mais esses assuntos que são tão importantes nos dias de hoje. Então, deixa eu falar um pouquinho, porque quando eu já tinha ouvido falar do Melodics, eu achava que era uma coisa que só quem tinha um módulo específico, seja da Roland ou de qualquer outro, enfim, de outra empresa, podia ter. E aí eu baixei, eu fui descobrir que podia baixar, não precisava ter nada de módulo, de coisa nenhuma, você pode usar qualquer equipamento eletrônico para plugar, é claro que você vai precisar de uma entrada MIDI, essa entrada que é um quadradinho, que é o cabo de impressora que a gente usa no nosso dia a dia, ou você pode usar aquela entrada de cinco pinos, mas aí você vai ter que ter uma interface MIDI. O cabo de impressora é uma coisa muito mais fácil e geralmente todos os equipamentos eletrônicos vêm com essa entrada. Então, é muito fácil de conectar, eu vou mostrar isso para vocês também. Eu vou tentar dividir, porque não vai dar para falar tudo em um vídeo só, então eu vou tentar dividir em alguns outros vídeos, para que vocês possam compreender muito bem de como que é. E até porque também, gente, a gente precisa explicar isso com calma, porque às vezes é uma coisa nova, as pessoas não vão entender, se eu falar de uma forma assim tão rápida, pode ser que alguma coisa também passe desapercebido. Então, o que eu queria frisar aqui, é importante lembrar que quando a gente começa a estudar algum instrumento, geralmente a gente fica, por exemplo, só um professor, a gente vai lá e fica anos, às vezes, num professor. Então, eu sou de uma época que era assim, então eu ficava ali no professor, ficava... Mas, se você parar para pensar, na minha época também tinha os métodos, então eu ia lá, comprava método, tinha o professor, mas também tinha o VHS, tinha a videoaula, eu ia lá, estudava videoaula junto com tudo isso. Então, hoje em dia, a gente tem YouTube, a gente tem as aulas online, a gente tem cursos, a gente tem tanta coisa e a gente tem o software da Melodics, que veio assim, realmente para impressionar. Eu fiquei de cara, porque tem grandes artistas que fazem o Melodics, os cursos, as aulas, as lições. Então, realmente, eu fiquei maravilhado. Baixei e estou já há algum tempo usando e precisava realmente expor isso para vocês. Então, eu estou aqui no site. A primeira coisa que você vai precisar é, tanto Mac quanto Windows, fica tranquilo, vai funcionar de boa. E você tem que ter, é óbvio, um equipamento eletrônico. Senão, não vai funcionar. Que tem uma entrada dedicada à mídia aí, como eu falei anteriormente. Vai baixar o software que está aqui. Você vai baixar o software, vai estar lá no seu computador. O site é o melodics.com. Eu vou deixar tudo escrito aqui na descrição, bonitinho. Só você ir lá, clicar, vai direto para o site. Não precisa se preocupar. Então, a partir disso, a gente vai para a tela do lado aqui. Que é onde você, quando abrir o software pela primeira vez, no meu caso, eu já estou bem adiantado. Eu já estou, sei lá, no nível 19. Eu já fiz bastante coisa. Eu já estou um tempo sem fazer. Sendo muito sincero, porque realmente, tantas coisas voltando. Então, acabou que realmente eu deixei um pouco mais, novamente, tudo no seu tempo. O melodics é legal por isso. Porque você não tem obrigação de fazer isso toda hora, todo dia. Você pode fazer no seu tempo. Então, para vocês verem que eu mesmo estou defasado, mas já tem novas aulas. Toda hora eles estão colocando lições, cursos. Isso é importante dizer. Então, acho que não vai faltar assunto para vocês. Então, eu vou pular. Temos a home. Temos a parte aqui das lições que a gente tem que... No nosso estudo, né? Tem o progresso. Eu vou pular para o settings, porque eu acho importante a gente falar isso. Porque não adianta nada a gente falar do antes ali, sem estar com tudo plugado, bonitinho. Então, essa primeira aula é para falar sobre essa parte aqui. Aonde a gente vai plugar. No caso, você não precisa exatamente ter uma placa de áudio. Você pode usar exatamente a entrada do seu computador. Aqui, para você poder ouvir o seu P2 com o seu fone. E plugar no USB aí vai funcionar direitinho. Fica tranquilo, tá? Então, está aqui. Só para mostrar que eu tenho a opção de coisa aqui, né? Hoje eu estou usando, claro, a minha GoMix Pro X. Sempre usando ela. Vou deixar aqui na descrição para quem quiser saber mais sobre a GoMix Pro X. E aí a gente tem a parte de latência. Isso aqui é quando o som começa a vir atrasado. Geralmente, quem não tem uma placa de áudio, pode ter uma certa latênciazinha e tal. Mas isso aqui, só você colocando, tocando na bateria. Se sentir um atraso, você vem aqui, aumenta um pouquinho, aumenta. Não aumenta tudo não, gente. Vamos aumentar devagarinho. Vai testando, toca. E aqui temos o volume geral, que seria isso aqui. Aqui a gente vai ouvir o som. Pode tocar aqui para ver como é que vai ficar o som lá na hora que você for tocar. Então, menos vai ficar baixinho. E assim, você também pode regular isso lá. Depois, mais à frente, eu vou mostrar isso em outra parte que você pode regular o volume. E aqui nós temos algumas coisas que eu não mexi nisso. Deixei do jeito que está. Acho que a parte mais importante é essa questão aqui do High Contrast Mode. Deixa off, porque senão as notas lá vão ficar tudo de uma cor só. E não é legal. Deixa tudo coloridinho e bonitinho. Eu acho que é bem o estilo do software. Eu acho que a graça do software é essa. O resto, conseguiu passar de tantas coisas, eles vão te dar as notas. Isso aqui deixa tudo habilitado bonitinho. Os sons, o preview que a gente tem antes para poder ouvir. Eu vou falar isso um pouquinho mais à frente. Aqui no canto direito é onde você vai conectar o seu equipamento. Quando você conectar o seu USB no seu laptop, tem que aparecer o nome do seu equipamento aqui. No caso, está aparecendo aqui a minha TD27, o meu módulo que está plugado ali. E aí a primeira coisa que a gente tem que fazer, mesmo que seja a primeira vez, você aperta aqui. Reverter tudo. Aí você bota ok. Sempre que der algum bug, alguma coisa, você vem aqui. Eu não estou ouvindo, não está saindo. Vem aqui, que isso aqui resolve tudo. E aqui nós temos para a gente mapear a nossa batera. Mas precisa mapear tudo. Como eu não sei fazer isso? Não, isso aqui é simples. Você bateu, você vai bater, pronto. Ele já achou. Ele já reconheceu tudo, todas as notas MIT, tudo. Já salvei, pronto. Gente, é assim? É assim. Tão fácil que chega, parece até mentira, mas não é. E temos a parte de sensibilidade. Que é a sensibilidade que a gente vai ter aqui na batera. Vou falar um pouco mais à frente disso. Então, essa é a parte de 7. Vocês viram que é muito fácil. Não tem mistério nenhum. Aqui em cima tem a parte da conta, que você vai ter que criar. Uma conta sua. Porque ele vai te pedir para você criar uma conta natural. Tudo tem que ter a conta. E você tem 60 aulas gratuitas. 60 aulas. Gente, é muita coisa. Parece pouco, mas é muita coisa. E você tem direito a 5 minutos por dia. Mas, André, 5 minutos é nada. Parece que não, mas tem uma coisa muito legal. O que são 5 minutos? São 5 minutos corridos. Assim, você... Tocados, desculpa. Você tem que dar o play para ele começar a contar cada segundo. Então, às vezes, eu posso levar 10, 15 minutos, 20 minutos. Dependendo se eu parar, ele para de contar. Então, é muito legal por isso. Porque, na verdade, se fosse 5 minutos realmente direto assim, ia ser muito rápido. Mas não é. Então, isso é muito legal. E após 5 minutos, ele vai te interromper. Então, você precisa de 5 minutos por dia. É o que eu volto a dizer. Isso aqui, gente, não é 100%. Você não vai aprender a tocar tudo o que você quer só com ele. Você tem que ter um professor. Você tem que ter um método. Você tem que correr atrás do que você precisa. E junto, claro, com os aplicativos, com os softwares que tem aí. Eu acho importante, porque realmente, eu vou mostrar isso mais à frente, isso te dá uma percepção do lance do clique, do metrônomo, de você entender os grooves, a leitura. Você vai começar a entender melhor a leitura. Coisa que, às vezes, a gente, como é que eu vou ler isso? Ele vai te ajudar a entender isso também. Então, assim, ele é mais uma ferramenta. Ele não é o fim. Não é aquilo que a gente vai dizer. Olha, só com isso eu vou resolver minha vida. Não, não é isso que eu estou dizendo. Ele vai te ajudar. E vai te ajudar bastante. E é isso que eu quero mostrar nos outros vídeos, né? E nas outras aulas. Também deixa de ser uma aula isso. Para vocês entenderem como que é legal esse software da Melodics. Então é isso, galera. Até a próxima. Não deixe de curtir. E vamos que vamos. Até! E aí